Voltamos de novo, parece que a gente estava com um problema de áudio Vou deixar os comentários ligados por enquanto Só para a gente poder saber como é que nós estamos aí de áudio Para depois a gente cortar Galera, como é que está de áudio? Vocês estão conseguindo ouvir agora? Dá um joinha aí Eu acho que é vírus na rede Beleza, o pessoal dando um joinha E aí avisamos para a gente que a gente está com uma hora Nos perdoem, porque nesses dias As redes estão muito carregadas Todo mundo está em casa Então está dando um pau toda hora Em conexão de coisas Então olha, nos perdoem Mas estamos aqui, estamos firmes Beleza? Então só para a gente concluir aquela linha de anuncia O que eu tinha começado na outra No outro momento A respeito da diluição Então a diluição 1 por 1,5 O ajuste do OX para que a gente pudesse ter uma igualdade Que a gente fala de 1 para 1 1 ml equivalente a 1 grama Então você também pode estar pesando esse OX na balança Isso vai fazer com que você consiga ter uma melhor diluição da coloração E principalmente vai mexer na questão do bolso Que é aquela economia que a gente sempre faz a conta Você consegue economizar em torno de 30% Quem aqui nunca misturou coloração a olho E depois terminou de fazer a aplicação Sobrou um pouco de coloração Que acabou indo para o lixo E essa coloração acaba gerando um grande prejuízo para a gente No nosso dia a dia Então por isso que a gente fala da diluição dentro da balança Porque isso faz com que você gere economia E tem uma outra característica em questão de mistura Que é assim, olha Quando a MAMP ela foi configurada Ela foi trabalhada Para que ela pudesse ser usada Tanto como coloração permanente Como tonalizante Se eu fizer a coloração com 20, com 30 ou com 40 volumes Na diluição 1 por 1,5 Eu tenho coloração permanente Agora se eu pegar a mesma cor Mesma cor E eu fizer ela com 6 volumes Na diluição de 1 por 2 Ela tem característica tonalizante Que você vai conseguir estar neutralizando Um trabalho de mechas, por exemplo Sem que venha a alterar a cor de fundo Então o que isso me traz? Me traz o que? Ao invés de eu precisar de dois estoques Salão com coloração permanente Mais tonalizante Eu consigo fazer somente com um estoque Isso aí é uma dica bacana de economia também Com certeza Isso vai fazer com que o cabeleireiro Precise investir cada vez menos em produtos Então isso vai fazer com que ele Acabe gerando mais economia Vamos falar sobre as tendências? Então o que a gente tem De outono e inverno? O que a gente fez? Eu como apaixonado por colorimetria Eu sempre procuro fazer aquela pesquisa de mercado Olhar lá no Google E ver o que o Google está me dizendo Sobre as tendências principais De cada estação Eu tive numa live essa semana com o Rafael Sintra E a gente estava conversando exatamente Sobre essas tendências Então o que a gente vai fazer? A gente vai rever Alguma dessas tendências que eu falei E agora eu, Marcio A gente entra com os truques Com as montagens Como é que a gente faz Cada uma dessas criações de cor Eu sempre digo assim Que quando nós entramos Numa... As clientes muitas vezes Chegam ao salão e dizem assim Ai, qual que é a tendência? Eu sempre falo assim Nós estamos entrando quando? É na época de frio? Pô, o clima já está frio Você vai fazer uma cor extremamente fria? Então o que acontece? Então as vezes quando você estiver falando assim Poxa, eu quero dar uma resposta Para a minha cliente Olha, nós estamos entrando aqui Olha, numa época de frio Qual que é uma tendência bacana? Qual a cor que você usa? Ah, eu uso o tom de um mamão frio Pô, vamos usar um barrom um pouco mais quente Acaba alegrando a afeição da pessoa, né? Então são pequenos truques Mas o Victor e o Rafael Sandro Eu estava escutando, tá? Eles fizeram uma pesquisa Falaram lá umas dicas muito bacanas, né? Verdade Eu vou começar então Falando das cores mais escuras Para as cores mais claras, né? Então aí depois que a gente falar Sobre essas cores A gente fala sobre as misturas E sobre as criações dela Uma das cores que se fala Que é bastante tendência Que é muito forte nos dias de hoje É uma cor que o pessoal vem falando Que o nome dessa cor Ela na realidade é uma sensação Que a gente fala, né? Porque a gente sempre classifica a cor como sensação Mas fala sobre sensação Que é uma cor chamada tweed Uma técnica de cor chamada tweed O que o tweed quer dizer? O tweed é um tecido de lã Então cria uma ideia sensorial Uma ideia de textura E como é que se faz esse tom tweed? Como é que se cria essa cor tweed? O tweed é criado a partir de mechas bem finas Então são muitas mechas bem finas Não são mechas que vêm diretamente Desde a raiz Então continua seguindo aquela ideia Aquela tendência De mechas um pouco mais distantes da raiz Mas principalmente Essa cor tweed vem trabalhar com esses tons Mais quentes, né? Que nem o Márcio estava falando E aí umas ideias legais para tons quentes Márcio Eu sei que você como profissional Tem umas ideias de mistura E eu como profissional Tenho outras ideias de mistura Então quando a gente fala Nessa iluminação, né? Para criar essa texturização Como se fosse um cabelo com texturização A gente fala nessas coisas Quentes O que você gosta de misturar? O que te agrada? Então, olha Eu sempre falo assim, olha Que as nossas clientes Elas não chegam no salão e dizem assim Eu não gosto de chamar é Toda cliente é assim, ok? Só que quando nós falamos De trabalhar com dourado Que é uma cor que me agrada Esses tons dentro da casa de dourado Gente, existe muita diferença De dourado para amarelo O cliente não gosta do amarelo Agora um dourado bem feito Isso está em alta, gente? Se vocês pegarem o Instagram Dos cabelos mais famosos Se vocês começarem a olhar Vocês vão ver quantos cabelos Tem de cores um pouco mais quentes, né? E eu gosto muito dessas misturas De 9,3 Porque os dourados da manca, né, Vitor? A gente usa bastante E gosta porque eles são dourados Que não são amarelados Eles são dourados talvez um pouco mais frio E nos trazem resultados assim incríveis Essa cor aqui também, olha 9,3 com 907 Eu tenho usado muito isso lá no salão Essa mistura do 9,3 com 907 Dá um tom claro, ok? Não fica um amarelo feio Mas ele te dá um resultado de cor assim Que a cliente fala assim, olha É cor de cabelo É cor de cabelo Uma outra mistura ainda Falando nessa altura de tom 9 Que eu gosto bastante É trabalhar o 9,13 com o 907 Porque o 9,13 ele é um tom de bege E o 907 ele é um tom de marrom Então ele cria um marrom Mais agradável em altura de tom alto Então a gente tá falando assim Eu tenho uma cliente Que já tem cabelo louro Em altura de tom 9 Eu vou escurecer o cabelo dela Por causa dessa tendência? Não Você não é obrigado a escurecer O cabelo da sua cliente Por conta de uma tendência O que você vai fazer É uma criação de cor Pra poder atender a esse momento Porque imagine que eu vou pegar Minha cliente Que tem cabelo de altura de tom 9 E no inverno eu vou escurecer O cabelo dela com uma altura de tom 7 Quando chegar no verão Ela vai querer ficar Com o cabelo muito claro de novo E eu vou ter dificuldade em clarear Então o que a gente faz? A gente faz uma brincadeira Um casamento com um ânsito Só que aí muitas vezes As pessoas falam assim Ah Vitor, você colou do 9,13 com o 907 Como é que eu monto essa cor? Aí é que tá o truque Aí é que tá o colorista nesse momento Porque quando eu falar Que eu estou fazendo uma mistura de cores Eu preciso entender O que aquela mistura vai me entregar Márcio Eu sempre falo aqui A ideia principal É o que você quer ressaltar E o que você quer personalizar de cada cor Então vamos entender Que eu estou com o cabelo Em altura de tom 9 E eu quero trabalhar com cores 9,13 ou 907 Primeiro eu preciso entender Quem são essas coisas O que é o 9,13? O 9,13 ele é um beige Em altura de tom 9 Onde ele traz tanto cinza Quanto dourado Só que o que a gente precisa entender Quando a gente fala de cores Isso é muito importante O cabeleireiro compreender Se eu estou falando de 9,13 Eu estou dizendo Que é uma cor em altura de tom 9 Com maior concentração de cinza E uma menor concentração de dourado Então proporção Normalmente você tem em torno 75% de cinza E 25% de dourado Então essa é a ideia Vitor, e se eu quisesse Um 9,13 mais equilibrado Mais igual Eu posso criar essa cor? Claro que eu posso Eu posso pegar a cartela de mechas Pegar a cor 9,1 E pegar a 9,3 E colocar em partes iguais Então ele vai ficar um 9,13 Só que ele foi criado Então ele está diferente da cartela Então dentro do mesmo 9,13 Eu posso criar uma brincadeira Exatamente Quando nós falamos de mistura Eu falo assim Nós temos que partir do princípio O que eu estou criando? Porque muitas vezes as pessoas falam Me perguntam assim Poxa, eu não tenho 9,13 aqui no salão Mas eu tenho 9,1 da MAMP Eu tenho 9,3 Posso misturar? Você pode criar uma cor similar Agora, se você mistura em partes iguais O que acontece? Você não vai ter essa cor? Ou muitas vezes eu vejo assim Umas misturas criativas Onde a pessoa coloca 3,4 cores Eu sempre falo assim De todas as vezes que você começa a misturar 3 ou mais cores diferentes Você começa a criar marrom Exatamente Porque o que é o marrom Dentro da colorimetria Que a gente fala? É simplesmente você criar mistura De neutralidade Quando você misturar Uma cor fria Uma cor luminosa E uma cor quente O resultado sempre vai ser marrom E aí eu sempre brinco A ideia do cabeleireiro brasileiro De criar marrom Um marromzinho E um marromzão Porque aí ele fica Um marrom quente Um marrom frio Um marrom neutro Mas ele nunca foge do marrom E o que a gente perde Quando a gente faz isso? Eu perco a assinatura da cor Eu perco a minha personalidade Porque entenda o seguinte Eu posso fazer 9,1 mais 9,3 Em partes iguais E criar uma cor 9,13 Com a minha assinatura Mas entenda o que esse 9,13 Que você criou em partes iguais De cinza e dourado Qualquer um pode fazer Então eu sempre falo Que o grande diferencial Do profissional cabeleireiro É a capacidade dele De criar uma assinatura Criar uma personalidade Da sua própria cor E fazer com que essa cliente Entenda que ninguém Vai fazer essa cor igual Então digamos assim Se eu fosse fazer uma mistura Que não fosse utilizar O 9,13 puro E fosse fazer 9,1 com 9,3 Eu iria criar algo diferente Do que tem na cartela Mas de uma forma Que só eu poderia fazer Então nesse caso Eu poderia adicionar Até mais uma mistura De cores aí E criar um diferencial Dentro desse cabelo Ele ia ficar muito mais bonito Com certeza Nós temos em mente Que todas as vezes Que você for fazer Um cabelo Quanto mais personalizado For a cor Maior será O grau de fidelidade Das suas clientes Quando eu chego lá E eu aplico Por exemplo Ah eu venho aqui na cartela Eu cliquei Ah 9,13 E a cliente fala Nossa que cor linda Qual foi a cor? Ah foi 9,13 Entendeu? Isso dificilmente Vai gerar fidelidade Agora Quando você começa A personalizar Por exemplo Eu posso Nós estamos falando De 9,13 Eu posso inverter Essa situação Criar um 9,31 Ok? O que eu vou fazer? Eu vou colocar Mais dourado Em torno de 7,75% De dourado E uma concentração Melhor de cinza Eu continuei Na casa de 10 Continuei na casa de 9 Só que eu inverti A situação A cor predominante Agora é o que? É o dourado E o cinza Ficou mais Uma cor de fundo Então Dessa forma Eu consigo Uma personalização De cor Única para cada cliente E eu sempre falo Vitor Aqui dentro do salão Eu sempre procurei Fazer isso Para que As minhas clientes Pudessem ter Uma cor única Entendeu? Onde muitas vezes Eu falo para o senhor Que cor linda E eu falo para o senhor Essa cor é somente Sua Foi quem mais Criada especialmente Para você Até porque Cor, né Vitor Eu falo assim Olha Você precisa de uma harmonia Harmonia com o rosto Com o tom de pele Com a personalidade Da pessoa Você não pode fazer Uma cor Tão exótica Muitas vezes E alguém que tem Alguém mais tímido Muito que a tímida Isso você vai reservar Para quê? Para aquela sua cliente Mais se gravar grande Então analisar Não só o cabelo Mas sim o perfil Geral da pessoa Perfil e característica Isso é muito importante E dentro dessa linha de nove Para a gente já passar Para a próxima altura de tom Tem uma brincadeira Que eu também gosto De fazer bastante Que é fazer uma mistura De dourado Com violeta Então eu gosto também De criar a cor 9.3 Mais 9.2 Então a gente fala Do tom Que muitas pessoas Identificam essa cor Como tom de caramelo Então quando fala assim Ah, eu queria uma cor Em tom de caramelo Então eu sempre falo Que a cor Ela precisa ser uma percepção Eu preciso entender A composição dessa cor Então dentro dessa Composição de cor Eu posso pensar Que o caramelo Ele tem esse efeito Dourado Só que ao mesmo tempo Ele levemente frio Então eu vou fazer Uma mistura De 9.3 Com 9.2 Em que proporção Ela seria legal? Entendam o seguinte Aí é onde entra O aprofundamento Do conhecimento de colorimetria Quando eu falo de dourado E eu falo de violeta São cores neutralizáveis Então normalmente O violeta neutraliza o dourado Se eu colocar Em partes iguais Dourado e violeta Eu vou ter resultado de marrom Então eu não vou estar Personalizando uma cor Eu vou estar neutralizando Uma cor Então para que eu consiga Construir esse Esse efeito caramelo Em altura de tom 9 Que ele fique agradável Eu preciso criar também Uma mistura Que ela fique agradável Então eu coloco Uma concentração Um pouco maior De 9.3 E uma um pouco menor De 9.2 Nesse caso O que eu faria? Um exemplo Em 30 gramas De coloração Eu colocaria 20 gramas de 9.3 E 10 gramas de 9.2 E conseguiria Esse tom caramelo Em altura de tom 9 Né Max? Com certeza Nós precisamos entender Que cada cor Nós trabalhamos muito Esse em curso Onde nós dizemos Que cada cor primária Ela tem uma característica Onde toda vez Que eu colocar dourado Qual o efeito Que eu quero? Luminosidade O que é luminosidade? A capacidade Que uma determinada cor Tem de refletir luz Toda vez que eu colocar Cinza, por exemplo Que ele sai ali Muito perto do azul Ele é oposto Ele tem a característica De profundidade Então eu entendo Que se eu misturo Cinza com dourado Em partes iguais Quem predomina? O cinza Por quê? Porque ele tem profundidade Ao inverso do amarelo Que reflete luz O cinza Ele armazena luz Então tudo isso Tem de ser levado Em consideração Na hora que eu falar De uma personalização De cor E vamos aproveitar Vitor Da forma que nós estamos falando Nós estamos falando Da casa de nove E talvez muitos de vocês Estejam perguntando assim Poxa, mas eu queria Conseguir neutralizar o nove Que eu acho que é uma dúvida Que muita gente tem Então qual que é a dica Que nós damos para vocês? Olha Se você está lá na casa do nove Qual é o seu desejo? Personalizar? Olha, o Vitor Deu uma dica bacana Mas se o seu desejo For de neutralizar É nove ponto dois Olha Nove ponto dois Da mãe Dá uma neutralização Na casa do nove Linda Perfeito Ou ainda nós temos Olha Nove doze Que muitos de vocês Comercialmente conhecem Como pérola Nove oito nove Também te dá Uma neutralização Ali Incrível, né Vitor? Verdade Então é Aquilo que a gente fala O fundamento do conhecimento Da colorimetria Eu posso fazer Direcionamento de cor Que nós chamamos de tonalização E eu posso fazer A neutralização de cor Que é fazer o equilíbrio de cores Que a gente fala Que é trazer o mais próximo Do natural Essa é a definição Da altura de tom De neutralização Que a gente fala Vamos passar para a casa de oito? Achou Oito Então dentro dessa proposta Dentro dessa ideia Do efeito tweed Também a gente pode Estar trabalhando Em todas as casas A gente utilizou esse exemplo Para poder trabalhar Com altura de tom nove Mas aí quando eu falo De oito Eu já começo a pensar Em alguns efeitos diferentes Eu não preciso Obrigatoriamente Estar trabalhando Somente com Tons quentes Eu posso começar A brincar Com uma mescla de tons Então uma outra tendência Muito forte Que eu estudei E eu vi no mercado É o chocolate frio Mas quando a gente fala De chocolate frio A gente não está falando Especificamente Só do chocolate A gente está falando Também Do chocolate Mesclado Do chocolate Com brincadeiras Então a gente está Em altura de tom oito E está falando Do chocolate frio O que você gosta Dentro da linha do chocolate Eu tenho uma opção Que eu amo O chocolate branco Que nós gostamos A partir da pasta Vocês já estão pensando Assim Olha Eu gosto do branco Eu gosto do crocante Mas eu tenho usado Muito Sabe que mistura Que me agrada muito 837 Com 871 Eu crio Um tom ali Um pouco mais frio Gente Dá uma cor linda 837 Com 832 Também Me dá Assim uma Uma característica De uma tonalização Diferente Gente Eu gosto muito Dessas cores Tem feito bastante 837 Com uma pequena Porção de 831 Também Gosto bastante Legal E quando a gente Fala dessas misturas Como é que você gosta De misturar Quais são as proporções Que você gosta De colocar Então Quando a gente Fala de proporção Eu sempre falo assim O que eu quero ressaltar Por exemplo Eu quero ressaltar O 837 Ok Então assim Eu quero dourado E eu quero marrom Então se eu for colocar O 871 Eu vou fazer o que? Ele vai entrar Como uma cor secundária Neste momento E eu não posso Colocar Numa concentração Em partes iguais Porque a cor fria Tende a fazer o que? Sobrevisão Exatamente Então eu vou Criar aquele tom O Vitor brincou agora Pouco marrom Assim como a mãozão Então o que eu gosto muito? Trabalhar aí na casa De 70 a 80% Por exemplo De 837 E na casa De 15 a 20% Mais ou menos Pode ser em gramas Coloca então 40 gramas 40 a 45 gramas De 837 Para mais 15 Ou 20 gramas De 871 Dá uns resultados Assim Incríveis E depois do final Se você olhar para a cor Você consegue ver o 837 Só que você fala assim Olha você é o 837 da mano Mas agora você tem Uma criação particular Agora você está com a minha assinatura Exato Então é bem legal A gente está brincando E aí quando a gente Entra nessa linha de 8 A gente começa a pensar Em algumas outras ideias Porque aí eu estou também Falando de cores Que podem ser um pouquinho Mais esquentadas Então dentro da altura do 8 Tem uma ideia também Dentro de tendência Que o pessoal tem falado muito Que é o efeito Cherry Blonde Então qual é a ideia Do Cherry Blonde O Cherry Blonde Na tradução literal Ele seria um louro cereja Porém Esse louro cereja Quando eu fui pesquisar Mais profundamente A ideia desse louro cereja Ele não fala Somente desse efeito Avermelhado Que é o que nos remete O cereja Ele fala Tanto de tons Rosês Quanto ele fala De tons Acobreados Em alturas de tom alto E aí muitas vezes As pessoas falam assim Ah mas eu olho Para a sua cartela E você não tem Um tom rosê Como é que eu poderia Fazer um tom rosê Se eu pensar Em altura de tom 9 Em altura de tom 10 Ou até mesmo Em altura de tom 8 Eu tenho total capacidade De criar esse tom rosê Utilizando A ideia de Ou mistura de cores Ou adição De mixes Para a criação dessas cores Né Marcos Então imagina assim Você está com o cabelo Em altura de tom 9 E ele está Em fundo de clareamento 9 Perfeito E eu queria criar Um efeito com esse tom rosê Ou um efeito Com esse tom De louro acobreado Como é que eu faria Bom Na minha percepção Eu entendo que Se eu pegar Uma coloração 9.3 E colocar Dentro dessa Dessa coloração 9.3 lá É Uma grama De cobre Eu já consigo criar Esse 9.3 Com efeito Um pouquinho Mais recobreado Ou se eu achar Que de repente O vermelho Pode ficar demais Eu posso colocar A esse 9.3 Uma grama De mix Barra 44 Que é o cobre Então isso já me remete Para esse tom acobreado Então Entendam que eu posso criar De acordo com a minha Habilidade De mistura de cores Só que eu sempre digo isso Mas quando eu viajo Quando eu estou dando Os meus cursos Eu sempre falo A pessoa assim Gente O que eu falo Muitas vezes Ele vem daquilo Que eu tenho De experiência Só que assim O que é importante A gente compreender Que no momento Que você vai criar Uma cor Ele não pode ser Uma experiência Feita na cabeça Da sua cliente Ele tem que ser Uma experiência Que você já viu E aí eu dou uma dica Que eu gosto de usar E eu faço isso Há anos Toda vez que uma cliente Minha vai cortar 10 centímetros Do cabelo Entendam que 10 centímetros É isso aqui gente Então uma cliente Minha vai cortar 10 centímetros Do cabelo dela Eu peço autorização Para ela Eu reservo Algumas mechas Daquele cabelo dela Guardo aquela mecha E no momento Em que eu estou Desocupado Ou que eu quero Fazer algum teste Experimentar alguma coisa Eu vou lá Faço descoloração Naquela mecha E começo a fazer Diversas misturas E diversas criações E isso me faz Ter uma garantia De que forma Que eu faço As criações E as personalizações De cor De uma forma mais assertiva Sem fazer teste Na cabeça da minha cliente Com certeza E nós estamos vivendo Neste momento agora É um momento De reclusão Que estamos dentro De cada cor Isso te ajuda Sim Numa personalização Legal de cores Eu costumo dizer Que isso é teste De limites Porque todas as vezes Que você vai fazer Um trabalho Onde você está fazendo Uma criação de cor Sempre gera Aquela insegurança E as vezes Você acaba Num momento De insegurança Enxaguando Uma coloração Antes do tempo E aí Enxagou a coloração Antes do tempo Você vai ficar No meio do caminho Você não sabe Se você iria Atingir o resultado Você não sabe Se o resultado Que ficou Foi bom Você não sabe Se você enxagou Precipitadamente Ou não Enxagou Precipitadamente Então é importante A gente entender Que testar os limites E conhecer os limites É muito importante Que nem o Marcelo Falando sobre a questão Da coloração De duplo serviço No momento Em que eu vou utilizar A coloração Na função tonalizante Eu preciso entender Que eu tenho um intervalo Que varia de 15 a 20 minutos Só que o que vai acontecer Dentro desse universo De tempo De 15 a 20 minutos Vai ter cabelos De situações Ou reflexos de cores Que vão revelar Em 15 minutos E vai ter cabelos E reflexos Que vão precisar De 20 minutos Para revelar Então assim Se você não testa Os limites Da coloração Se você não testa Os seus limites Você dificilmente Vai conseguir criar Uma personalização de cor Isso é uma parte Muito importante Dentro desse contexto Que a gente está conversando Né Márcio E muitas vezes Perder o medo Da massa Que está se revelando Porque por exemplo Assim olha Se vocês estiverem Trabalhando Com uma mistura Que tiver uma cor fria Mais uma cor quente Quando você aplica Essa coloração Para uma neutralização De uma mecha A cor fria Eu não entendi Até hoje Por que Mas ela se revela Primeiro Então você está Aplicando 9 e 13 Quando você aplica Você vê em primeiro lugar O cabelo ficando Acinzentado Vai meu Deus Não é isso que eu quero Gente relaxa É 9 Relaxa Deixa que na sequência O dourado Vai se revelar E a cor Vai se equilibrar Ou muitas vezes Estamos fazendo Uma mecha No louvatório E eu estou neutralizando Com a cor direitinho Como eu falei Por exemplo 9.2 Agora há pouco Neutraliza 9 E aí aplica ali Dá 2 minutinhos O cabelo vai ficar Violento E tira O que acontece Como você retira De uma forma muito precoce Você não permite Com que a coloração Atinja O córtex Que ao longo Ela irá se revelar Ele fica mais Nas camadas Coticulares E aí com o passar De poucas lavagens O cabelo Acaba ficando Com uma cor quente Novamente Com promédia A durabilidade Com promédia A durabilidade E por falar Em neutralização Eu vou aproveitar Assim O Vitor falou Da personalização De 8 Então eu quero falar Da neutralização Do 8 Então vamos lá Quando você atingir Este fundo aqui Fundo 8 Este fundo Ele tem uma característica Onde você tem Em torno De 70% De laranja E você tem Mais 30% De anorela Então o que eu vejo Muitas pessoas fazendo Chegou no fundo De um 8 Aplica o 8.1 Vai dar errado? Na realidade Você não está Neutralizando Você está Tonalizando Que tonalizar É dar direção Neutralizar É trazer Para próximo De natural Ou equilibrar As primárias Então a dica Que eu sempre dou É você pensar Neste fundo Se aqui eu tenho 70% De laranja 30% De amarelo A minha neutralização Tem que ser Da mesma forma Então pense Pense neste fundo Aqui eu tenho Laranja E tem amarelo Quem neutraliza O laranja É o cinza Então o 8.1 Eu sei que eu preciso Mas também tem o amarelo Então eu sei que eu preciso Também de violeta Agora é só fazer Com a proporção Se eu tenho Mais ou menos 70% De laranja Então eu sei que eu preciso Colocar o que? 70% De cinza Então eu vou lá Coloco 3 partes De cinza E coloco Uma parte de violeta Gente Dá uma neutralização Simplesmente Linda A gente tem feito Isso em curso Para poder mostrar E as pessoas Ficam assim Nossa Mas isso vai mudar Minha vida E muda gente Porque quando eu faço Com cinza Sabe o que acontece Minha vida? Cinza Lembra que eu falei Agora há pouco Ele traz só profundidade E você aplica Sobre este cabelo Que está extremamente luminoso Na casa do 8 E você fica segurando Um avatório Para tentar neutralizar Só que você está Só com uma força De neutralização Você está só com cinza E no final O que acontece? Você acaba tirando Muita luminosidade Da cor Cria uma sensação De escurecimento E não de neutralização Exato O cabelo parece Que ficou escuro Mas ainda fica amarelo Fica amarelo Coisa doido E aí uma coisa importante Que eu gosto de acrescentar Dentro disso Que o Márcio está falando É a questão Tempo Porque muitas vezes As pessoas perguntam Assim Tá legal Mas qual é o tempo De neutralização? Vamos entender Direitinho a diferença Entre neutralização E tonalização Gente Neutralizar É levar ao mais próximo Do natural Qual é o tempo Da neutralização? Neutralização É o olhômetro Neutralização Você tem que compreender Que o produto Precisa agir no cabelo O tempo necessário Para que a cor indesejada Seja neutralizada Então não adianta Eu aplicar uma neutralização E falar assim Neutralização é 5 minutos Neutralização não tem regra A regra da neutralização é Que eu tenho que aplicar E eu só tiro a cor A partir do momento Que ela faz a total neutralização E aí entra essa questão importante Que o Márcio colocou Na hora da neutralização Se eu não criar Se eu não criar a composição Correta para a neutralização Pode deixar 2 horas Não vai resolver o problema Vai criar profundidade Mas não vai criar neutralidade Então essa é a parte importante No momento da neutralização Os dois cuidados importantes Que é a dica que eu sempre dou Quando eu estou dando curso Entendeu o seguinte Vou neutralizar uma cor Primeiro cuidado Oxidante a ser escolhido Qual é o oxidante correto Para fazer a neutralização, Vitor? O oxidante correto Para a neutralização É 6 volumes Mas por que 6 volumes? Por que você está falando para mim Que eu tenho que neutralizar Com 6 volumes? Entenda o seguinte A partir do momento Que eu digo para você Que uma neutralização Não tem tempo de pausa específico Significa que se eu utilizar Um oxidante de 20 volumes De 10 volumes De 13 volumes De 30 volumes O risco de acontecer Uma alteração da cor natural Que está também naquela cabeça É muito grande Então entenda que Quando você vai fazer uma neutralização Tem uma parte do cabelo descolorido E tem uma parte do cabelo natural Se eu coloco um oxidante De alta volumagem Automaticamente Eu corro o risco De que aconteça Uma alteração da cor natural Se eu trabalho Com um oxidante de 6 volumes Entendo que Uma coloração Ela consome 6 volumes Para poder revelar a cor Então se eu coloco Um oxidante de 6 volumes O que vai acontecer? Em teoria Os 6 volumes Vão ser inteiramente consumidos Para revelação de pigmentos E não sobrar nada de Ox Para poder alterar a cor natural Então o oxidante correto Para a neutralização É 6 volumes E dentro desses 6 volumes Nessa coloração Eu escolho uma diluição De 1 por 2 Então eu transformo A coloração em efeito tonalizante E eu deixo o tempo de pausa Suficiente Para que aconteça Uma neutralização perfeita Aconteceu a neutralização perfeita O meu olho está dizendo Que está tudo neutro Que está tudo mais próximo Do natural Ou mais próximo do marrom Aí sim eu posso encerrar Esse processo Quanto tempo leva isso, Márcio? Não sei Difícil É difícil Porque cada cabelo tem um tempo Você pode pegar Mães gêmeas Com o cabelo E dente e claiar Para o mesmo fundo No momento da neutralização Vai acontecer de formas diferentes Então isso é Impossível de ser direito E tem uma outra questão Que foi o que você falou também Quando eu vou fazer Uma neutralização Que cor eu estou utilizando Para neutralizar? Porque assim Às vezes O cinza Revela mais rápido Mas demora mais tempo Para fixar O dourado Revela mais lento Mas fixa mais rápido Tudo isso vai criar Uma alteração Do resultado Então o que eu digo Sempre Que é muito importante Para a beleireira entender É a questão relacionada A treino Quanto mais você treina Quanto mais você Tem um olho bom Para ver cor Melhor vai ser o resultado De neutralização Já na tonalização É diferente Tonalização tem regra A regra da tonalização É tempo de pausa De 15 a 20 minutos Então a tonalização Se você quer direcionar Uma cor Você não precisa Esquentar a cabeça Prepara a sua mistura Oxidante de 6 volumes Diluição 1 por 2 Coloca no cabelo Aguarda 20 minutos Deu os 20 minutos Você é inchado Deu o direcionamento De cor Diferente da neutralização Com certeza Isso acaba Desmistificando Uma coisa Que é assim Olha Que a maioria dos cabelereiros Fazem tonalização Com 10 volumes Acabam comprando Muitas vezes Numa perfumaria Alguma coisa assim Peróxido de 10 volumes E o que acontece Você tonaliza Mexe E no final Você acaba Criando aqueles Marronzinhos Assim perto Do couro cabeludo Você fala assim Meu Deus do céu O que é isso É a volumagem Correta Por conta disso Que dentro da mão Nós temos O peróxido de 6 volumes Para que você consiga Ter segurança Na neutralização De cor Ou na tonalização Perdão Na neutralização Sem comprometer A cor natural Do cabelo É que muita gente fala Quando acontece isso E faz essa tonalização Ou neutralização Mesmo Com o oxidante de 10 volumes Ele queima a raiz natural Sim Então aquele marronzinho Que as vezes aparece É uma cor queimada E isso também Dá um grande problema Na hora que você vai fazer Os famosos Esfumados de raiz Então é importante A gente entender Que também Quando se faz Um esfumado de raiz Ele também É um molhômetro Ele também É uma espécie De neutralização Mas é importante Que na hora desse esfumado A gente trabalhe também Com oxidante De baixa volumagem Que é para que eu consiga Fazer aquele apagado Ou esfumado de raiz Como vocês preferirem Chamar Mas sem o risco De deixar o cabelo Nem avermelhar No momento Que eu estou fazendo Nem ter um avermelhamento Posterior Com certeza Porque As vezes Nós fazemos Um trabalho Tão lindo De mechas E quando você Está finalizando Você só consegue ver Ou avermelhado Da raiz Ou aquele queimado E essas coisas São terríveis Porque consome Me consome Quando isso acontecer Isso comigo Vocês não tem noção O Victor me conhece E sabe Isso é de arrancar Os cabelos É verdade Vamos para a altura De tom 7 Vamos embora Então vamos lá Dentro da altura De tom 7 A gente pode continuar Trabalhando com essa ideia Ainda do efeito Tweed Ou um pouquinho Do efeito Cherry Blonde Só que dentro Da casa do 7 Ele já vem mais falando Sobre as morenas Iluminadas Que são os efeitos Mais comuns Que a gente consegue Eu também gosto De trabalhar com morenas Iluminadas Em altura de tom 8 Mas o fundo De clareamento A altura de tom Mais comum Para se fazer Um trabalho De morena iluminada Seria exatamente o 7 Que é o que dá O efeito mais agradável Sem um grande clareamento Até porque Se nós levarmos Em consideração Que a maior concentração De pessoas No nosso país Está na casa de 4 De cor natural de 4 Talvez para 5 Quando você clareia Para 7 Você está clareando De 2 a 3 tons Em média E na casa de 7 Nós temos cores Simplesmente lindas Essa cor aqui Olha Gente Isso aqui é dica Ok Dica de cabeleireiro Essa cor aqui 732 Ela Ou a mistura dela Para com outras Gente Assim olha Eu uso muito no salão E dá resultados Simplesmente Excepcionais Eu gosto bastante Vitória 732 777 Levando em consideração Sempre na proporção Maior Que eu gosto 732 Três partes dele Para uma parte Do 777 Uma mistura Que eu acho incrível É usar 735 Com o 733 Ou com o 833 Também Cria uma morena iluminada Essa casa aqui Tem milhares De mistura Sem contar Que dentro Dessa casa A gente ainda tem Uma brincadeira Que dá para ser feita Onde você coloca Um efeito De marrom Mais quente Do que o normal Aquele marrom Bem aquecido Então você pode Estar brincando Na casa Do 743 E estar misturando Algum tom De marrom Porque ele também Vai criar um efeito De morena iluminada Só que já dentro Da casa dos cobres Dos marrons Acobreados Então a gente Acrescenta o 743 E entra aí Com o 732 Ou com o 735 Então ele vai criar Um marrom Mais quente Um marrom Mais intenso Com uma característica Mais acobreada Isso também é bem legal Para quem gosta A única nota Dentro dessa linha É pensar Como a mulher brasileira Interpreta essas cores A mulher brasileira Ainda não está muito À vontade Com tons tão quentes Mas são misturas Que são bem interessantes Para aquela mulher Um pouquinho mais usada Exatamente E quando nós falarmos Em morenas iluminadas É importante compreendermos Que morenas iluminadas São cores mais quentes Gente Eu não posso chegar lá Na casa do 7 E neutralizar o 7 Aí simplesmente É um trabalho De mechas Quando eu falo De iluminação Eu estou falando De cores mais quentes Aí vai o que? Da conversa Que você terá Entre você E a sua cliente Para entender Qual é o perfil dela Se ela gosta De cores mais quentes Ou talvez Cores não tão quentes E uma brincadeira Que a gente sempre faz No livro É fazer isso aqui Com a cliente Entregar na mão dela E fala assim Olha A gente vai fazer Morena iluminada Então eu vou Clarear o teu cabelo E o que acontece? Olha Mostra para mim Nessa linha de raciocínio Nessas casas aqui Olha Fala para mim O que você gosta E o que você não gosta Se ela vir com o dedinho E falar assim Olha Eu gosto disso aqui Eu entendi Ela gosta de dourado Agora Às vezes Ela está querendo fazer Morena iluminada E ela vai falar A senhora Eu gosto disso aqui Olha Ela gosta de uma cor fria Então Aí você vai ter que conversar Com ela E o que você não gosta Então olha O que acontece É que é um trabalho de mesh Você gosta de cores mais frias E tal Então Quando eu faço Essa brincadeira Isso aqui me traz Um parâmetro Para saber O que eu posso E o que eu não posso Fazer com essa cliente Porque um dos grandes problemas Que a gente tem Dentro do salão É exatamente A cliente falar para você Eu quero determinada cor E você vai lá E faz a cor De acordo com a tua cabeça De acordo com o que você imagina E quando você entrega a cor para ela Ela fala Não era nada disso que eu queria Não era isso que eu havia pedido Então a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente trabalha Dentro dessa ideia E desse conceito Então é importante A gente utilizar essa ferramenta Entregar essa ferramenta A nome da cliente Até para que ela nos auxilie Naquilo que ela não gosta Porque Eu costumo brincar muito Com corte Quando eu vou falar sobre isso Mas funciona muito com cor Muitas vezes A cliente senta na nossa cadeira E não sabe O que quer Qualquer cliente Pode sentar na sua cadeira E não saber o que quer Mas eu tenho certeza Que ela sabe O que ela não quer Então fala para ela O que você não gosta O que para você é inaceitável E ela vai imediatamente Apontar uma cor Que para ela é inaceitável A partir do momento Que ela aponta essa cor para você Fica muito mais fácil Você saber Com o que você pode trabalhar Né Márcio? Sim Aí você pode criar a mistura Mas porém Você vai dar o foco O que? O foco está em cima Daquilo que ela gosta Por exemplo Se ela falar para você Olha eu gostei Do 735 aqui Então você sabe o que? Você pode até misturar O 735 com uma outra cor Mas você não vai poder Esquentar muito Essa cor Porque ela gosta o que? De uma cor mais perto De neutro Se você for lá e colocar Muito cobre junto No final ela vai falar assim A cabecinha dela Assim ficou avermelhada Então assim Quando nós trabalhamos Dentro dessa linha De raciocínio Isso nos ajuda muito A conseguir Resultados muito assertivos Porque as clientes Às vezes nos vêm Até o salão E ela vem com o nome Ah eu quero Meshers tal Meshers Y Salão E às vezes você precisa Transformar isto Na realidade Porque eu falo assim Olha Eu tenho uma cliente Um dia que chegou Ao salão E ela falou para mim Eu quero mechas manteiga E ela detesta a margarina E eu falei para ela Sim Eu acho que você quer Mecha em margarina Na realidade Porque ela gosta Mechas hiper claras Então agora O nome era bonito Soou bonito para ela E eu entendo que manteiga É uma cor mais amaraninha E não era Na realidade Eu queria mechas Hiper claras Sem nada de amarelo É uma questão Bastante importante Que é o que eu falo Sobre a questão Da relação Do nome comercial De uma cor Com o trabalho Executado Então eu sempre falo Que toda cor Ela precisa ter tradução Então que nem Alguns exemplos Que a gente deu A gente falou Do cherry blonde A gente falou Do cool chocolate A gente falou Do louro manteiga Então são cores O tweed Como eu já mencionei aqui São todos nomes Comerciais Então o que a gente Precisa fazer Entender que Existe uma relação Entre o nome comercial E a tradução Da construção da cor Então o que a gente Está fazendo É tentar buscar Um link para vocês Entre A ideia Do nome comercial Da cor E como Constrói a cor É a mesma coisa A confusão Que acontece muito Dentro do salão No dia a dia Quando o pessoal Fala assim Ah azul ou cinza Pera aí Azul ou cinza Em que sentido Porque quando a gente Fala em azul Dentro de cartela de mecha Dentro de colorimetria Azul é cor fantasia A sua cliente Quer um cabelo azul Não Minha cliente Não quer um cabelo azul Então pera aí Vamos ver se realmente É o azul Que você precisa utilizar Que é um dos questionamentos Que as pessoas fazem Sobre os nossos mixes As pessoas olham Para a gente E falam assim Por que vocês não colocaram Um mix azul Porque o nosso foco Não era trabalho Com cores Fantasias A nossa ideia De trabalho com mix Era fazer Personalização E ajuste de cor Quando eu falo De personalização E ajuste de cor É assim O que eu falo Sobre personalização Que é o que é infalível Dentro da personalização De cor Personalização de cor É criar característica Então a gente sempre fala Que cor é Luminosa Intensa E profunda Quem é luminoso Quem é intenso E quem é profundo Luminoso É tocado Intenso É vermelho Ou cobre E profundo É cinza Ou pérola Isso em termos De cores Em personalização De mix Quando você vai Construir uma personalização De cor Você precisa entender O que você deseja O que eu desejo Eu desejo mais luminosidade Para onde eu corro Quando eu quero mais luminosidade Para o dourado Quando eu falo Que eu quero mais profundidade Para onde eu corro Quando eu quero profundidade Eu vou ter que correr Para o cinza Ou para o pérola Quando eu quero mais intensidade Para onde eu corro Para o vermelho Ou para o cobre Então entendam Que a ideia Dentro dos nossos mix É atender a essas necessidades Ah Vitor Mas não era Isso que eu queria fazer Eu gostaria de fazer Uma correção Na cor Eu gostaria de fazer O ajuste Aí é onde entra A questão relacionada A os ajustes de cor Então aí a gente Vai fazer o ajuste De acordo com a necessidade O cabelo está ficando Avermelhado Como é que eu faço O ajuste do cabelo Avermelhado Eu posso entrar Com o mix verde Para fazer Gente O que eu preciso dizer Para vocês A gente está entrando Dentro da nossa primeira hora Então a gente vai Encerrar essa live Para a gente poder Respeitar o tempo De live Então a gente vai Encerrar essa live E vai abrir Na sequência Já uma nova live Porque a gente já abre Já começa a bater papo Com vocês E começa a conversar Sobre as dicas Relacionadas Às perguntas E às dúvidas De vocês Exatamente Olha Façam as suas perguntas Agora Nós temos um equipe Que está captando Essas perguntas E nós vamos estar Agora respondendo Essas perguntas Ok Então olha Fique ligadinho Já estamos voltando Fique ligadinho